A bola está rolando, etapa complementar de jogo, Flamengo 0, Lagoa 1ª também 0. Lagoa 1ª, Lagoa 1ª. Lagoa 1ª, Lagoa 1ª. Lagoa 1ª. Lagoa 1ª, Lagoa 1ª. Lagoa 1ª, Lagoa 1ª. Lagoa 1ª, Lagoa 1ª. Vira a dança! Pega, vai aqui! Vira! Vamos! Vira, vem! Vira, vem! Vira! Vamos descer esse pinho! Pegou! Passa para lá e não vem Passa para lá e não vem Passa aí Passa para lá e não vem 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gol da equipe do Flamengo agora abrindo o placar. Flamengo 1, Lagoa 1ª, 0. É a Copa Sertão 2019. Oito minutos da etapa complementar. Agora está lá. Flamengo 1, Lagoa 1ª, 0. Flamengo 1, Lagoa 1, 0. Vem, 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 vem. 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 Vem. Vem, 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 vem, vem. 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 Vem, vem, vem. 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 Vem. Vem, vem.